E aí Kiko, eu queria saber o seguinte, cara, o que que te levou a buscar esse caminho? Quais foram suas inspirações para se tornar um músico e depois vir a ser um músico profissional? Bom, eu, desde que me conheço por gente, assim, quando era muito pequeno mesmo, assim, já tinha uma atração incrível pela guitarra, pelo instrumento, tipo, de ver, assim, estar passando no conjunto nacional e ver na vitrine uma guitarra e ficar hipnotizado. E eu lembro de a gente falar, eu, meus irmãos, talvez também, de falar para os meus pais, ah, a gente quer de Natal uma guitarra. Ah, tá bom, sim, beleza. Mas, assim, acho que nunca levaram muito a sério isso, né? Eu acho que se dependesse da minha vontade, alguns dos meus irmãos também, a gente tinha começado ali com 5, 6, 7 anos de idade. Mas, como nunca tivemos, assim, um músico profissional na família, né? Ninguém era músico mesmo, então, talvez esse incentivo não teve na idade que a gente despertou mesmo. E eu e meus irmãos, a gente era doido com... Desde aqueles filmes do Elvis Presley, que passava Sessão da Tarde, que era muito musical, né? E a gente era doido com o Elvis, eu lembro de gostar dos Beatles, gostar de How Sejas, Rita Lee, tudo que tocava, assim, na rádio nos anos 70, assim, eu tenho uma lembrança musical muito forte dessa época, de infância mesmo, de ouvir certas músicas que até hoje eu adoro, né? Coisas como Casey and the Sunshine Band, Earth, Wind & Fire, a gente escutava isso quando era... Jackson 5, eu lembro que a gente, minha mãe levou a gente pra ver eles lá no ginásio, né? No Nilsson Nelson, foi uma experiência incrível também. Mas aí a gente foi morar nos Estados Unidos, né? No começo dos anos 80, que meu pai... Ah, antes do J&T? Antes, bem antes, é, eu morei na minha infância, eu tinha 7 anos de idade quando a gente foi morar nos Estados Unidos, meu pai é médico, cardiologista, e foi fazer um PHD na Pensilvânia. A gente morou quase 3 anos, então de lá que a gente aprendeu a falar o inglês fluentemente. E enquanto a gente tava lá nesse período, a gente viu o nascer, né, a inauguração da MTV americana. Também é uma experiência incrível, e eu, desde moleque, eu adorava ficar... Passava horas em frente à MTV, vendo um clipe atrás do outro, a gente já gostava de muitas músicas, bandas que eu amo até hoje, como The Police, né? E outras, assim, eu lembro de ver o Rush também. Tava lançando o Subdivisions, aquele clipe, então marcou a minha infância mesmo, todos esses sons. E aí, quando voltamos em 82, né, meados de 82, ali, perto de 83, aí realmente nessa época a gente insistiu, e aí meu pai botou eu, meus irmãos, na aula de violão primeiro. E aí, nessa época, eu lembrei em 83, que foi a época que o Kiss veio ao Brasil também pela primeira vez. E a gente adorava também o Kiss na época. E aí, pouco tempo depois também, aí a gente já foi passando pra guitarra. Eu, meu irmão mais velho, e minha prima também, a Simone, que o pessoal conhece como Siang, também começou a tocar guitarra nessa época. A minha primeira guitarra eu herdei dela. Foi uma Gia Nini Sonic. E aí, nessa época, outra coisa que teve um impacto muito grande, né, em todos nós, foi aquele primeiro Rock in Rio, em janeiro de 85. A gente já curtia o rock, né, o rock pesado. A gente já tava entrando, né, e começando a curtir a Iron Maiden, Scorpions, ACDC, Ozzy, todos aqueles grandes nomes que vieram. E eu era muito novo, eu não fui no Rock in Rio, né, eu tinha 11 anos, tava pra fazer 12. Mas o Beto e a Simone foram e tiveram uma experiência, assim, incrível, que marcou todos nós, né. Eu fiquei assistindo da televisão, mas sabia que eles estavam lá e depois eles voltaram contando cada história, assim. Aquilo foi um impacto muito forte, todos nós, né. E teve até uma história muito legal que o meu tio, o tio João, que morava no Rio de Janeiro, que foi onde eles ficaram hospedados, ele morava ali perto do Sheraton. E eles todos conseguiram entrar no hotel, ficaram sabendo que a ACDC tava hospedado lá. E entraram, tava a galera da ACDC na piscina, conseguiram tirar foto com o pessoal da ACDC, trocar uma ideia com eles, então imaginando, a gente tudo adolescente começando a tocar. Aquilo ali foi muito marcante pra todos nós. E eu acho que o Rock in Rio naquela época também foi um divisor de águas, né. Porque também fortaleceu o rock brasileiro na época. Tava começando ali, o Barão Vermelho tava começando, Paralamas. Tinha Blitz, né, que tava... Era a única mais se estabelecida, né. É. Então, assim, e mudou também o mercado, acho que... A pessoa fala, né, que profissionalizou o mercado também do rock brasileiro, que até então era um mercado meio... Se não era tão profissional em termos de equipamento, de logística, e que melhorou muito, assim, aquela vinda dos gringos pra cá, também ajudou muito a fortalecer. Então, aqui no... Nossa adolescência ali foi muito marcada por esse evento, né, do Rock in Rio. E aí, em 86, eu consegui entrar pra Escola de Música de Brasília pra estudar com o professor Nelson Faria. A gente fez o curso dele de Harmonia e Improvisação. Também teve um impacto muito grande e o fato do Nelson ter se formado no G.I.T. No Guitar Institute of Technology de Los Angeles. Então, ele contava todas as experiências pra gente que ele teve lá, né, estudando com grandes nomes da música, Joe Pass, e viu tantos outros lá. E aí, aquilo plantou a semente na gente, o sonho de quem sabe um dia... Eu não vou nos Estados Unidos estudar lá e tal. E a gente realizou esse sonho, né, em 91, eu e Beto, A gente teve essa oportunidade de ir pra Los Angeles. Eu, na época, eu tinha... Eu, com 17 anos, eu tinha passado pra Direito. Faculdade de Direito, eu cursei um semestre. É, cursei um semestre, assim, nas coxas, né, e... Consegui trancar. Aí, fui pra UNB, eu falei, não, já que eu tava fazendo Direito, eu vou tentar música no UNB. Só que a música no UNB era muito voltada pro erudito, pro clássico. Eu até cheguei a estudar um pouco do violão clássico. Tinha uma peça de Villa-Lobos e uma outra de Bach, que eu cheguei a estudar na época. Mas eu não sabia ler partitura direito, eu não passei na prova específica. Aí, a segunda opção era a economia. Eu fui fazer a prova, assim, meio que... Ah, que desidane, né, pra não ser preocupado. E aí, nem fui ver o resultado e fui acordar com a minha mãe. Miliano, você passou, vai lá fazer. Falei, ah, que legal. Aí, passou matrícula, eu não fiz. Aí, cara, o que eu ouvi da minha mãe... Puxou muito minha orelha. Aí, teve, não preencheram todas as vagas, teve a segunda chamada. Aí, eu fui lá, me matriculei, mas, cara, eu não conseguia. Poucas vezes eu fui na UNB ali. Aí, veio essa oportunidade pros Estados Unidos estudar um ano, né. A guitarra lá. E aí, foi engraçado que eu tinha falado pra minha mãe que eu tinha trancado a UNB também. Mas, quando eu voltei, ela falou, o que é isso daqui? Me explica isso daqui. Aí, mostrou minha carta de jubilado da UNB. Eu tô rindo aqui. É, agora é engraçado, mas na época... É, agora é. Eu tô rindo porque as histórias se repetem. Você falou ali no início do Código Nacional, das lojas de guitarra. Aí, eu me lembro da Discodil, que tinha uma Janine Stratosonic Creme, que eu era louco por ela. E eu ganhei a minha primeira guitarra de Natal, conforme a tua história. E foi uma Jennifer. E foi em 86. No ano que você entrou na Escola de Música. Só que você deu sorte que você foi estudar com um guitarrista que se formou no GIT. Foi. A gente aprendeu muito com o Nelson aquilo. Deu um salto ali no nosso, né. O método do Nelson. Ele é um excelente professor e hoje consagrado nacionalmente, né. Ele pouco tempo depois mudou pro Rio. Então, a gente ficou meio que órfão ali de... E nessa época também, né, do Nelson, uma coisa interessante que a gente tinha as aulas com o Nelson, que era aula prática. E tinha as aulas de teoria da Escola de Música. Eu chegava nas aulas de teoria, o que o cara tava começando a ensinar ali. Eu já tinha aprendido com o Nelson já na... Desde a primeira aula. Então, conhecimento teórico já tava lá na frente. Então, aquelas aulas estavam muito chatas. Aí, quando o Nelson saiu da Escola de Música, aí a gente também perdeu o interesse. Porque, realmente, a gente foi pra ter a aula com o Nelson. E me diz uma coisa. Nessa época aí, você já tinha, assim... Pô, eu queria tocar como esse cara. Isso aqui é o... Sei lá, é a trilha sonora que eu quero fazer pra minha vida. Sim, a gente já tinha, assim, os nossos ídolos, né, da guitarra. Assim, tinha... Eu também, desde que me conheço por gente, eu era muito fã do Ed Van Halen. Sou até hoje, né. Mas já nessa época, ele era o herói. Eu tinha várias guitar play, tinha o pôster dele, né. Tinha várias coisas, assim. Ele era o guru, né, máximo. Mas a gente gostava de todos aqueles guitarristas. Os guitarristas do Scorpions, do Ozzy, né. Tinha o Jake Lee, tinha o Mathias Jeb, do Scorpions. Aquele primeiro Rock in Rio veio o Whitesnake, né. Que veio até no lugar do Death Leopard, que eles tinham sofrido aquele... Aí veio aquele guitarrista do John Sykes também, que também... Acho que todos aqueles guitarristas... E o Pepeu Gomes também marcou muito a apresentação dele no Rock in Rio. Ele fez uma apresentação animal também de guitarra, que também foi de responsa. Então, assim... É bom que tinha alguém no Brasil também que a gente nos inspirava, né. Mas, enfim. Aí, nessa época também, a gente conheceu algumas figuras que já tocavam bem em Brasília e tal. E começou a ouvir também, nessa época, o Rock progressivo do Rush. Então, já começou um Rock mais elaborado. E aí, começou a ouvir um pouco também de... Do Fusion, né. Aquela mistura do Jazz com o Rock e tal. Então, a gente começou a ouvir sons também... Quando você começa a estudar música, aí você começa a ficar mais aberto, né. A sons mais... Escutar coisas diferentes, né. É, escutar outros sons. Procurar música instrumental, né. Não só música cantada. Então, aquilo abriu um leque também pra gente. E aí, gente.